Tu és diferente. Quando sonhas, das vida aos teus dias, colores tua mente com pensamentos bons e agregas ao coração mais fé e esperança. 10. Pessoas sem sonhos vivem na escuridão do passado, navegam em águas turvas no presente e oferecem ao futuro o nada de sempre. 11. Portanto, continuarão a navegar em círculos, lamentando e reclamando, sem chegarem a lugar algum, pois seu destino chama-se porto da mesmice, onde não há embarque ou desembarque. 12. Apenas o bater do vento nas folhas das árvores, indicando que ainda existe vida, mas uma vida que os pessimistas não conseguem alcançar. 13. Porém, és diferente. 14. Caminhas por campos floridos, contemplas acima de ti um céu azul e límpido, ilustrado pela radiante luz de um sol chamado felicidade, 15. Que traz destreza e segurança a cada passo que dás rumo a um por vir de prováveis e belíssimas realizações. 15. Porque acreditas plenamente que tens condições de vencer, sim, de conquistares aquilo que é o teu mais puro e absoluto desejo. 16. Tudo o que uma ferramenta precisa, a fim de que mostre para o que foi feita, é de alguém que a conheça e a domine bem. 17. O mesmo ocorre com os sonhos. 17. Para que eles sejam possíveis de serem concretizados, é necessário que pessoas o tomem, o explorem e descubram 18. Para quão belos lugares eles podem nos levar, e que grandes e majestosas fortalezas eles são capazes de construir, 18. Erguidas em terrenos aparentemente sem consistência nenhuma, mas que nos serão seguras habitações e fábricas produtoras 18. Hoje o recado que te dou vindo dos céus é este. 19. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza e veracidade dos seus sonhos, e não àqueles que vivem inventando 19. O pessimista faz das dificuldades a sua desilusão, contudo o otimista, com sabedoria e determinação, 20. Transforma cada uma delas em uma doce e renovadora fonte de inspiração. 20. E mais, o fracassado sempre deixa de colher lindas rosas por causa dos seus espinhos. 21. No entanto, o vitorioso os converte em motivação, por isso seus vasos estão sempre repletos das mais variadas 22. E mais, o fracassado sempre precisando de um jardim, tendo a alma purificada e perfumada pelo mais belo dos jasmins. 22. Amém. 23. Amém. 23. Amém. 24. Amém. 26. Amém. 26. Amém. 27. Amém.